Música Chique merda de última curva Música 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 E aí E aí E aí Amém. Ah, filha da puta. O usuário se uniu sua janela. Olha a saga. O que é que é do valor? Deu houve uns corajosos que trouxeram um Porsche. Vamos lá. Aqui é do valor. Vamos lá. Claro, logo. Vamos lá. Dieраш hydrogen miraculous率. Vamos lá. Ai, caramba, o que é isto? O que é que foi isto? Parecia um fogotão a passar. Completamente a direito, que louco! O que é que foi isto? O que foi isto? Eu tinha ouvido dizer que estava aí o Sandro. Ouvi mal. O nome dele aparece. Agora, boa noite. Ah! Ah! Está aí! Oh, Anson! É sempre o último minuto. É sempre o último minuto. Eu pensei que tu até nem vinhas, mas não sei porquê. Por acaso, a correr e chegar agora a frente mereceu. Ótimo. Ai, quase que entrava no 23. Ai, diga lá outra vez. É sempre que a Chile teve alguma coisa. É sempre que ourselves queira quelques quinqu coating o Actasis. Ótimo também. É sempre que nós estamos emprisonos, né Catarrosla, que talvez, nas...? Boa noite agora e schaffen todos os dias agora assistindo. Não dá aqui um KFC a lavrar, não? Sou eu, sou eu. Tá bonito som desse BMW. Tá, tá, muito bom. Estão saindo a tempos. Isso não interessa para nada. Essa merda dança bem também. Por que não saem os tempos? Pai Nuno. Obrigado. Perdão. Abuzanes da curva. Nazyat. Foda-se, esta malta está andando há muito querelho. Fua, arrega-se. É que é o turbo. Foda-se. 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 Foda-se, pede-me desculpa a mim também que estava a fazer a minha melhor volta Zé, foda-se. Zé sustou-me querém, sacana, estava a tirar 3 décimas. Concentrei-me completamente, sacana. Foda-se, pede-me aqui ao ouvido não sei o quê. Foda-se. 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 Oh já fiz 23-1. Vocês estão com um gando de tempo foda-se. 23-1 é que lá nem perdo. Os únicos dos Panteras aqui sem ser nós é o Carlos Iuzá. Podes querer foda-se. Eu no campeonato dos que não treinam não devo estar mal classificado. Eu posso entrar nesse ainda. É que eu até vim aqui treinar um pouco. Eu também. De ontem? De ontem? De ontem? De ontem? Posso chamar de treino mas vim ver se tudo funcionava. Já é muito bom. Pouco. Eu não consigo melhorar isso. Mas vou tentar. Não consegue mas... Oh, o 23-1. Eu não consigo fazer os tempos do Zé e do Carlos. Eu não consigo. Oi, oi. Desculpa. Não, eu também atravessei muito longe. Não estás muito longe, Luiz. Ah, certo. Podes ver se um 22-6. 23. Um 24-0. Podes ver se... Vou tentar fazer mais uma tentativa e fecho a loja. Podes ver se... Não vai, não vem. Ah, certo mesmo. Se. São 20. Comércula. Podes ver grandes com que entristão. Os dois такая boas... Algumas diversos estãoquiera O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Veja que isso não anda. E... E... E a fruta que já vai aqui? Aiiiii... Já já bati no muro das boas. Ainda bem que fui... Os capris não arranca, ou é a impressão minha? Nada. Eu fiquei parado. O ano passado acho que já era assim, o truque... O truque já era. vai ficar para ir no ar de encarço ui 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 então este jovem trova aqui? ô maluco olha não corria nada mal isto para o meu lado décimo oitavo para o oitavo aqui colado com o grupo da frente e fiquei parado fora se tivesse feito um bom arranque oitavo 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 então não estavas a ver não? ui eu gostei de ter uma atravessarela mas não me estava a ver ah ele atravessou-se completamente se não estás ali ele não aguenta o carro ah cuidado na passagem da meta que aquele lado à esquerda dá cut ah depois sim sim vai conseguir segurar o carro dentro? não ah consegui mais uma vez bem vindos ao Ricardo Moreira Histórico Series quando passarmos de 35 para 34.59 ali no tempo de corrida vou fazer restart do servidor para avançarmos então para a sessão de corrida ah aquilo que aconteceu agora no arranque do arm-up não será para repetir e foi de propósito no arranque corrida não é? vamos todos ter mais cuidado tanto aqui no arranque como no na primeira curva em que chegam todos com muita velocidade portanto tenham todos o cuidado de certificar-se que o volante está direito quando vão para a grelha e cuidado com com as rodas de trás a patinar para não perder o controle do carro no arranque e conseguirem todos arrancar em segurança o resto é tudo vamos estamos aqui a dizer também que poderá ser dos Capris que estão a arrancar bastante devagar portanto quem está atrás dos Capris ter o cuidado já está preparado para um arranque lento do carro que está à frente outra situação a ter em conta a entrada nas boxes se por acaso tiverem que ir às boxes onde estão os cones portanto na entrada das boxes já tem que estar 80 km hora e fazer o resto do percurso até vou treinar um arranque até o limitador automático sem ultrapassar as 80 km hora a linha de saída das boxes é também para respeitar no caso de precisarem ir às boxes o resto é tudo boa sorte vou treinar aqui um arranque isto vai ter de ser com é que isto morre isto morre mesmo no arranque ai caramba isto não anda está ótimo metade da lista é Capri pronto ótimo Ponteira também é a fundo este Capri é uma vergonha Ponteira é a primeira para baixo e de dar que embreagem e ele morre ainda tem que te dar um bocadinho cheio de embreagem queimar se não apanhares bem o coiso tem que levar ali um topo é tens de que queimar um bocadinho a embreagem e aí pô ainda desatino eu vou ligar é uma ventoinha aqui está aqui um calor que não se pode querem a aquecer exatamente vai aquecer vai dar aos braços podes querer este carro é mesmo para dar aos braços não é este é este é este é este não é só este são todos pois mas o meu não se está a querer a traçar muito a traseira hoje espera dá-lhe tempo hahaha mas é para entrar nas curvas é melhor dá-lhe dá-lhe no cost tira cost ai jesus que medo dois Capris à frente três Capris ai então de Capri vai correr bem e cara aqui atrás onde eu estou também é só Capris bem acho que não falta nada mais um bocadinho de gota pá divirtam-se acima de tudo que este campeonato é mesmo para isso o motor só o motor só vê se o motor está a trabalhar parece que sim é bom sinal não radio check 40 minutos ok Tiago stay calm focus já estou a ouvir um bem and a rompar ah vamos vamos go 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 o GTRs também não arranho car left still there hold your line Blir amig jesus p ui 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 viu um gás enterrar-se no chão mec jesus que medo Com calma, campeão já passou. Acho mesmo. Nunca se sabe. Isto tem cone, ou nem por isso? Quem está aqui atrás? Olha o Cheguinho! Chega que se vieras passar a base. Não dá a ver só. Melhar agora é o pior na passagem? Não. Não acredito muito. Não. Ui, ui, ui! Ui, 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 ui! Ia pá, fogo! Caramba, pá! Que azar, mano! Como é que fica apanhado ali, pá! O que está? Ui, 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 ui! Entra-te caralho, concentra-te! Estava boa! Estava boa! Estava boa! Estava boa! Estava bem boa! Vais tentar? Fogo! Esbardalharam-se os dois à minha frente? Fogo! Fogo! Mesmo sem sítio por onde passar. Caramba, que azar! Ander, vens aí, és tu que vens a liderar este grupo? Ah! Eu fiquei aí! Quando passaste na direita da meta, eu estava lá atravessado. Houvei um... Ah! Não vi, não vi. Right side. Estava lá. Ui, 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 ui! Foda-se! 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 Ai! Meu Deus! Ai, a sério! Estava bem tudo com cautelos na primeira volta. Ai, olha, fiquei preso! Ui! Fiquei preso na vedação! Ai, eu não acredito! Não me acredito nisto! Estou Paulo de Souza a fazer marcha atrás por meio da pista? Sim. Passei por ele. Não sei como. Conseguiste passar? Não. Eu fiquei aqui. Ah! Que miseria! Eu desviei meu atento. E vai a primeira... E vai a primeira corrida. Ui! Ah, se eu falhei a passagem de trás. Deveu-te a meia. Deveu-te a meia da vida dele. Esta é infantil. Ui! Ai, está perto por meio da pista. Ele ainda está lá. Está certo? Não se faz nem brincar. Ele ainda está lá, ele está na direita. Quer dizer, tu é fora da corrida. Longe de tudo e de todos. E o carro todo vermelho atrás. Não consegue sair. Coda-se, que miséria. Estava a correr tão bem. Estava ali mesmo. Há uma guitarra favorita. E aquilo tá tomando. 1.1 segundos. 1.1 segundos. Alright, Tiago, don't think about the lap times. Just hit each and every apex. That's your quickest lap in this session. 1.1 segundos. 1.1 segundos. 1.1 segundos. Yellow flag, watch out. 1.1 segundos. 1.1 segundos. 1.1 segundos. 1.1 segundos. 1.1 segundos. 1.1 segundos. 6th place. Okay, Tiago, the next car is Santos. Yellow flag. 1.1 segundos. The gap to Santos in front is now 1.7 seconds. 1.1 seconds. 1.1 segundos. 1.1 seconds. 1.1 segundos. Tchau, tchau. 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 Boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Mais uma travessia no deserto. Tieta maçã fica no mesmo nível 1º.8º em Espanhol. Des vezes dentro daquele outro celular é de Almeida Porra, mas não precisa trocar para esse lugar. Porra! Na sua direita, carro à direita É, está no final mesmo em cima Ele está ainda lá Right side clear Car right Clear right Falta muito para acabar Falta, metade 20 minutos, estás além Fora-se Andem lá uns quantos cá para trás, que isto está muito a solitário aqui Tá, tá, ele está com mais dificuldade Mesmo a curvar, denota-se Ele está fazendo um 23 a rasca Slow in, fast out Keep the inside line covered E agora em red, olha, estou a desaparecer, literalmente P5 Já não estás, Sandro Já saíste Estou só a ver Oh Oh, o motor caiu-se o caminho 20 minutos, 20 minutos Alright Tiago, halfway home, feel it looks good Ok Mesmo a meio Morreu, foi, estencou Parou do sininho Quando bateu, ficou Um gol Parecia a bater no burro, quase Um Nem fez piões, nem nada Foi mesmo bateu a direito Com o parado do sul Com o parado do sul Com o parado do sul O parado do sul Não, não consegui Ah, agora tens multidade, vai Ah, agora tens multidade, vai Não, não vai Não consegue Yellow flag, caution A CIDADE NO BRASIL O que é que você está fazendo? Não é fácil. É muito bom andar de Porsche de Groove B. O problema é que é mesmo agora a possibilidade. O que eu fizeste é o melhor, mas agora... Agora eu estou fulido. Agora não dá. Vai para o interior. Ah, deixa eu passar. Ele não vai... Ah... É que não é fácil. Ah, caralho, não é preciso tocar-te. Oh, oh, oh! Assim não, não é? Eu havia até... Eu disse, vai para o interior, que ele podia ser. Ok, Tiago, você tem a parte do seu chute. É que ele faz para ter... O que ele não está lá? Eu deixei-lhe o espaço todo para o outro, cara. Mas deixaste... Deixaste espaço agora e ele... Também apareceu o teu espaço. Ele precisava do espaço para curvar. Ele precisava do espaço para curvar. Mas e se ele é que tem que travar na altura certa... E muitas vezes... Foi... Porque tu viste que ele quando passou... Foi, digamos, que viste se mandar ainda para cima... Batir na reta, na trabalha. Pois foi. Pois. Ele precisava e... Ele por dentro, ele não conseguia curvar. Ele perde aí, vai para cima do seu hospital. Ele é ali, double cigaguete. . 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 Ah, mas o Santos ainda me vai apanhar. Ah, o Santos? Não é, eu venho a seguir. Ah, o Carreiro. Não, é o Carreiro. Carreiro, por aí? Chega por lá. Mas também só se for o Carreiro. Ainda agora o Fernando... Ah, é o Carreiro. Não, mas o Fernando agora atravessou o Carreiro. Ah. Porque a curva falhou. Subiu ainda o Correiro e tal. Joãozinho, Joãozinho! Até que está aí uma luta animada, os três. Por isso aproveita para fugir, Luís. Entar! Apenas o Fernando e o Carreiro. Estão ali os dois sempre. Estão os três. Estão os setes aqui à espera aí. Agora é já. Entar! Estão os dois. Tão os três. E5. Vamos ver se eu faço agora aí um 23. E5. Apenas o Carreiro é bastante consistente. Eu não me conformo, foda-se, para perder esta corrida toda. Falta também para chegar ao requer. Estou-lhe a ganhar tempo, estou-lhe a ganhar tempo, estou a 4 segundos, já estive a bem mais. Agora há uma grande luta aqui com o Mark, assim dá gosto. Pois, isso é que tem piada. Dá gosto. O Mark deve ser muito fraco. Ele é muito mais fraco, mas dá gosto dele a proteger e ainda a tentar... Ele costuma ser muito lindo. É pá, foi um cabo. Ele defende bem, mas eu passei por ele, foda-se, o nome dele luta. Ele está chegando perto, as ruas agora são 4.2. Ainda tentou ali qualquer coisinha, mas... Não, eu conheço na parte, digamos no miúlo da pista. E ele estava a tapar os buracos todos, digamos assim. É, ele defende bem. Em que cheguei à parte da meta, pronto. Foi 124.0. A diferença do carro. Car à direita. A direita, clear. Ele não está comendo porche. 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 E caramba. Ele foi um dos mais rápidos em pista. Deve ter para aí 900 voltas de treino, cara. No mínimo. Riso. Estás-te a rir, mas é verdade. Foda-se! O Diogo que liga, sabe? Sim, sim. É que neste caso nem dá para dizer eu também já fui assim. É que eu nunca fui assim. Não, não, eu sei que a 900 voltas. Aaaaaaah! Quer esta malta toda? E a praga, o próximo carro é Kosta. É Ruan, não é? É Ruan e Zé Sarro? Ah, é Sander. Há umas peras. Há umas peras. 10 minutos para ir. 10 minutos para ir. A Costa na frente está agora. 4.8 segundos. Ainda é que Paulo Sousa... Onde é que o Paulo Sousa tenta ganhar? Bem, gabo-lhe o coisa de ele não ter desistido. Não, já foi, já está. O que é que aconteceu? É, não acredito, parti a direção. Ah. A sério? É para um toque de nada. Ah, foda-se. Assim não, assim não, assim não, foda-se, assim não, assim é fácil, assim eu também ganho essa merda, quando todos foram no T1, só cozinhos no canto da traseira é fácil, foda-se, está bem está. Você só fez um 124.0. Muito bom, muito macotas. Quer dizer, com aquela merda que aquilo na reta, com sério. Passa aqui como nada. Hã? O que passava na reta cara, é o que eu digo, com aquilo que ele compre na reta, consegue passar facilmente, está ali com tanta pressa, foda-se, vai tirar um, não sei, leite aos coelhos. Agora está aqui uma situação engraçada, o gajo que está à minha frente, depois está um gajo que está dobrado entre nós, que está a tentar se desdobrar e depois vou eu. Vai ser uma luta engraçada. Vai dizer. Mas eu agora estou a dobrá-lo, se calhar eu tenho que fazer sinal de luzes para ele me deixar passar. Sinal de luzes para ele, né? Caio Paulo Sousa. Yeah. Vamos ver se eu mexico primeiro. Isso foi a 124.0. Sector 1 é 0.5. Off the base. Vai tentar ir atrás do Ricardo. E tem carro por aí. Ele deixa, deixa, vai lá. Deixa eu passar, é. Empático. Vai lá. Depois da merda que eu me peso, vai lá. Ele podia ter esperado mais um bocado, ainda tinha ali margem de... E vai um grupo do cacete lá à frente, mas já não vou chegar lá. Falta 6 minutos. Não, já não chego lá. Aproxima muito, 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 mas já não chego lá. Mais... Eu estou gravando a frente, não vou. Um desconto. Um desconto por espaço. Estás a perder a eles, Luiz Já passei o Ricardo Ok Tiago, 5 minutos de tempo, 5 minutos de tempo Vamos morrer na praia, vamos ali mesmo à frente, graças Vão alguns 4 ali, ai que pena É nível 2, mas está a seguir, vai, não é tá? Já noto qualquer coisinha, mas vai Acho que na simulação que vi, ia acabar, andar ai nos 30, 50% Os do lado esquerdo Ui, dois atravessados Precisa de posicionar, vamos manter esta posição Acabou a 124.1 Agora tive aqui um bonuzinho, vamos lá ver se Eu não estraigo isto tudo Um somente de posicionar, vamos lá Vamos lá, vamos lá Acabar a 12 minutos de posicionar, vamos lá É uma corrida de trás para a frente, para trás, para a frente. Ok Tiago, o próximo carro está constrangido. Estou mais de 2 minutos. Poxa Tiago, podias ter atrasado o rapaz. Pai, estou aqui com a transmissão partida, não é fácil. Estou a brincar. Não é fácil segurar a bailar ainda. Um minuto. Última oportunidade, mas já deixei-o fugir. Mas chego lá. Ele vai cometer um erro, não? Poxa Gotei para subir essa porcaria desse passeio. A última camada. Você já fez a 124.1. É este cara que passou por ti agora. Estou bem no roxo. Atrás de ti. Hoje é que estou a levar a bandeira azul. Não, não. Estou bem atrás. Por favor, foda-se. Caramba. Caramba. Estão a ficar todos fodidos Vai acabar Vai acabar, até podia deixar passar o Thiago Lapa Ele escusava de dar mais uma volta Aqui um momento com eles, agora no final Prado, são as provas V-5, ok, é o final, bom finish, mate, bem feito I'll do Clear left User joined your channel Boa noite Eu não te pedi desculpa, papá Uau Eu me meti, papá Não estávais para cabriços mais um bocadinho Quando eu fui corrigir, papá Eu estou a defender, papá Eu sei que estás a defender, papá Por isso é que eu te assumi da minha culpa, papá Tens carro para passar na reta É sei, por isso, assuma a minha culpa, papá Podes manifestar o... Não, eu não faço protestos Foi a culpa a mim, eu fiquei mesmo lixado, papá Não era a ideia, não era essa Fica por amanhã, não falo de teres especiais E carlsbergs aí para baixo E... Passagos, alguma coisa assim Desolvo isso tudo depois Fiquei mesmo lixado, papá Porque lixado a corrida Sem necessidade nenhuma Terlativo